Olá, na nossa dica de produto de hoje nós vamos falar sobre toalhas de mesa. Todo mundo gosta de colocar uma linda toalha de mesa para tomar café, para almoçar, para fazer um lanche. E hoje a gente trouxe algumas toalhas aqui para vocês conhecerem os produtos que a Kasten e a Dele tem lançado no mercado. Tudo isso para facilitar o nosso dia a dia. Geralmente o nosso dia a dia é uma correria hoje em dia. É muito rápido as coisas que você tem que fazer, o tempo que você tem para almoçar, lanchar, é muito rápido. E principalmente para as pessoas que têm criança, por exemplo, tem que ser tudo de forma mais rápida e ágil e fácil para você estar dando conta de fazer tudo o que a gente precisa hoje. Então a Kasten tem se preocupado também com isso, tanto a Dele quanto a Kasten, e está facilitando isso. E foram criadas as toalhas sempre limpas e as anti-formiga. As toalhas sempre limpas já tem um tempo que elas estão no mercado. E essas toalhas, para quem não conhece ainda, são uma toalha muito fácil de ser usada, fácil de lavar e fácil de limpar. Isso que é o melhor de tudo, fácil para limpar. E por que sempre limpa? Porque essa toalha, ela vem com um produto que se cair, por exemplo, uma água, um ketchup, um café, por exemplo, sobre a superfície dela, é só você passar um paninho e ela fica limpa novamente. Então, assim, isso é tudo de bom, né? Você não ter que tirar aquela toalha. Se uma criança, por exemplo, derramou um suco, um café, alguma coisa assim, você vem rapidinho, né, com o pano, passa e ela fica limpa novamente. A gente tem várias estampas aqui na Selga. Nós temos vários tamanhos. Geralmente, ela vem para a mesa redonda. Ela tem para a mesa retangular, né, de seis cadeiras, de oito cadeiras, de dez cadeiras, até doze cadeiras. E temos também a toalha quadrada, né, que é 1,40 por 1,40, algumas são 1,80 por 1,80, depende do tamanho da sua mesa. E tem as pequenas, as toalhinhas pequenas, que elas são, geralmente, 78 por 78, 80 por 80, que ela é um tamanho, né, quadradinho, assim, para você estar usando. Ou, às vezes, também para você estar colocando, né, às vezes você não quer colocar na toalha grande, né, para todo mundo tomar café, você coloca só uma parte, né, para a pessoa estar lanchando. E tem também, achei bem interessante, esse aqui é um jogo americano, também, da Sempre Limpa. Que a Daler lançou. Olha que legal. É um jogo americano, né, que às vezes você quer só tomar um lanchinho, ou só almoçar naquele espaço ali. Você vem e coloca o seu joguinho americano sempre limpo, né, coloca o seu prato, o seu copo lá. Então, se você se entornar, se a criança entornar o suco ou o café da manhã, então é só passar um paninho, né, e ficou limpo novamente. Isso é muito bom. Então, geralmente, nessa embalagem aqui, vem dois, né, dois jogos. Os americanos da mesma estampa. E você pode estar comprando também, né, a toalha também grande. Então, nós temos várias estampas. E a toalhinha, 80 por 80. E elas são muito boas. Com certeza, se você vir aqui na Selva, você vai gostar de conhecer essa toalha. Depois que a gente falou da sempre limpa, nós vamos falar da novidade que chegou aqui na Selva, que é a toalha anti-formiga. Gente, que coisa muito interessante, né, essa toalha anti-formiga. E por que essa toalha anti-formiga? Porque essa toalha, ela foi desenvolvida, né, um produto no meio das fibras, para que os insetos, né, fiquem bem longe da mesa. Às vezes você coloca um bolo delicioso, né, por exemplo, de chocolate, e vem aquelas formiguinhas indesejáveis, né, e isso faz mal para a nossa saúde. Então, né, a Cassia se preocupou em estar fazendo essa toalha maravilhosa para a gente. Essa toalha, né, ela foi desenvolvida, as fibras delas, né, tem o produto, né, que repele os insetos, né. Ela é 100% algodão, ela é bem fácil de você usar, maleável, né, o produto é maleável. Então, aqui ela evita, né, que as formigas se aproximem, né, da mesa. E também o tempo de permanência. Mesmo que elas se aproximem, elas não vão conseguir ficar muito tempo, né, sobre a toalha de mesa, porque esse produto, né, vai fazer com que elas saiam de perto, né, do seu docinho, do seu bolo. Então, essa toalha, ela é muito legal. Muito boa. E o interessante dela, né, é que ela é fácil de lavar. O verso, né, da embalagem aqui, vem falando, né, como que você deve, o processo, né, que você deve usar quando você for lavar, quando você for passar a toalha, né, para que você possa estar dando mais tempo, né, a durabilidade da sua toalha de mesa. Então, se você lavando da forma certa, né, passando na temperatura ideal, então a sua toalha vai durar mais tempo, né, e vai continuar essa toalha maravilhosa. E chegou várias estampas muito bonitas. Para quem gosta, né, de uma toalha mais clara, né, um ambiente mais claro, temos essa daqui, mais neutra. Né, temos com estampas de floral, como essa aqui que a gente mostrou. E tem estampas mais vivas também, né, cores mais alegres, por exemplo. E ela é interessante porque ela tem vários tamanhos também, né, assim como as outras toalhas, tem um tamanho padrão, né, as pras toalhas de mesas. E ela vai ser uma toalha muito bonita, né, muito útil para você. Com certeza você vai gostar de conhecer essa novidade, né, que é a toalha anti-formiga, que facilita, né, o nosso dia a dia. Essa foi a nossa dica de produto de hoje, né, a toalha anti-formiga, né, e a toalha sempre limpa. Eu espero que vocês tenham gostado. Venham aqui na Selva comprar e até a próxima! O programa de hoje está acabando. Acesse nosso site para rever as matérias apresentadas e se informar ainda mais sobre tudo o que acontece na Selva. Assim, você vai fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Selva. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho